Sou boiadeiro de fama Paradas a cantar, acho linda a natureza do estado do Paraná Na fazenda tem um rancho, com a morena eu tô feliz De manhã cedo eu levanto pro meu carro a marriar Gosto muito do sertão e com o gado trabalhar Sou vaqueiro corajoso, é gostoso galopiar Quando chega madrugada, passaradas a cantar Acho linda a natureza do estado do Paraná Na fazenda tem um rancho, com a morena eu tô feliz De manhã cedo eu levanto pro meu carro a marriar Gosto muito do sertão e com o gado trabalhar Sou vaqueiro corajoso, é gostoso galopiar Quando chega madrugada, passaradas a cantar Acho linda a natureza do estado do Paraná A natureza do estado do paraná eu tô feliz E aí Obrigado.